Salve rapaziada, no vídeo de hoje mano, vamos jogar um PUBG, lembrando que tô no Xbox e então é um pouco diferente aí, se alguém tá acostumado a ver as gameplays no PC, demorou? Mas é isso rapaziada, então não esquece de deixar o seu like mano, o seu comentário e tamo junto, aquele abraço! Legendas por TIAGO ANDERSON Vou lutar aqui em baixo, você lutar aí em cima, hein? Vamos capa dois aqui, meu Deus A chama aqui já valeu Suave já mano Se quiser já indo pra lá Sem colete, você não achou aí não? Não, eu tô sem também Bora então mano, tá pra dentro dos caras Deixa eu pegar essa Boa Bocheira 3 ali ó, louco Eu acho Você já tem? É Tem, aqui tá aqui comigo Red Dot também, caramba Tem cara aqui louco Tá em cima aqui ó Tá nas escadas aí mesmo Tá na janela lá, tô vendo na janela Tô vendo na janela, tô vendo na janela Tô vendo na janela, tô vendo na janela Do primeiro andar aqui ó, do andar de baixo Eu vi, eu vi Caiu 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 Tô Amigo dele tá na direita aqui ó Ai, derrubou, tá miado mano, tá um pouco miado Tá na direita, tá pro lado da parede Tá pro lado da parede Aí ó, tá indo pra esquerda, tá indo pra esquerda Tá indo salvar o amigo dele Se quiser me salvar aqui Ó, tá vindo, tá vindo granada Ai, fodeu mano, morri Aqui, aqui na direita Nooo, me salva, me salva Ele morreu pra ele mesmo Alguém matou ele, sei lá Sei lá Você tem kit aí? Hum, tem um, tem um, tem um Acho que alguém matou ele na granada viado Olha os caras vindo, desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, se ele vai me ver aqui Dá o kit aí Ó, peguei, peguei Mano, tô sem vida também O cara passou aqui ó Não, não atiramos, não atiramos É, eu vou atirar mal, vou atirar Ele tá indo lá dentro Deixa eu abaixar, ah lá, ele tá lá em cima lá Se ele descer pra parar pra lutear a gente pega Fala que tô sem colete, por isso que eu caí rapidão, mano Tô sem também, mano Tinha que matar dele Tinha que pegar um Pô, e se a gente sair correndo lá pra direita, lá e lá por cima Quer ir? Pode ser Mano Vamo, vamo Vamo, vamo 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 Se eu pego um colete... Cuidado, hein. Cuidado. Tá na casa. Tá lá dentro, tá lá dentro. Vou pegar a árvore aqui já. A arma dele pegada na casa. Vamos esperar ele sair, ele vai ter que sair. Ai, vai me matar, filha da puta. Calma, calma. Calma, calma. O que é isso? 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 Essa vai pro canal, consegui. Eu amo você. E eles dizem que se elas apenas evitem qualquer confronto com o inimigo, você esqueça suas formas e aprende a nos amar. Transcrição e Legendas Pedro Negri